Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris O que mais gosta do Natal no mundo E a palavra que vamos aprender hoje é, 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 é É uma palavra muito legal, Roda VT Mangedoura, o que é manjedoura? Mangedoura A manjedoura é o nome dado ao local onde habitualmente os animais comem nos estábulos Feita de madeira A manjedoura é popular por ter sido o local onde Jesus Cristo teria sido posto logo após o seu nascimento Mangedoura é onde Jesus nasceu Que é em um, quando fosse um berço, um palha, no fundo, onde Jesus foi colocado quando ele nasceu Mangedoura é onde Jesus nasceu Mangedoura é o lugar onde os animais comem Mangedoura é um local onde Jesus nasceu Mangedoura é onde Jesus nasceu Onde Jesus nasceu Onde os animais comem Mangedoura me lembra a manjedoura que Jesus nasceu Mangedoura foi onde Jesus nasceu Ah, é, manjedoura É numa manjedoura que Jesus deitou quando nasceu Ah, você já viu uma manjedoura? Você já deitou numa manjedoura? As manjedouras eram os berços da época de Jesus Uau! Oi, Ju, você tá triste? Hã? Porque você falou que ia fazer aquele desenho pra mim da árvore e até agora você não fez o desenho da árvore pra mim Você só promete as coisas Eu não gosto de pessoas que... Como eu estava dizendo, eu gosto muito de você Porque você é uma pessoa muito legal Tudo que você promete, você cumpre Muito bem, começou o nosso diário Olá, começa agora a Planeta Diário O Jornal do Planeta Gil e Cris Exclusivo Ah, tá Foi descoberto algo incrível O que foi descoberto? O que foi descoberto? Hã? Ah, sem graça Porque eu estou perguntando o que foi descoberto Você tá dizendo que a curiosidade pode trazer problemas? Mas eu tô falando sério Exclusivo Segundo a opinião de vários pedagogos e psiquiatras As crianças, na verdade, devem ajudar-nos a fazeres domésticos Colocar os pequenos para participar da arrumação da casa Não é uma exploração Não, 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 não Acostumar a criançada a cuidar da casa Estimula o surgimento de qualidades muito boas É As crianças aprendem a ter responsabilidade, independência, disciplina e organização Além disso, quando os pequenos ajudam os pais Eles se sentem extremamente úteis e importantes Ah, esse sentimento de autoconfiança e senso de colaboração É essencial para o bom desenvolvimento do caráter dos pequenos Eu acho isso incrível Eu super apoio Infelizmente, tem pais que não concordam com isso Lembrando que cada um pode achar o que quiser Gil, e o que você achou? Bom, eu achei um guarda-chuva velho lá no terminal de ônibus Quando eu fui pegar o ônibus, eu estava meio atrasado E eu fui lá na sessão de achados e perdidos E aí achei um guarda-chuva velho Eu perguntei o que você achou da criança ajudar em casa Ah, era disso que você estava falando? Ah, muito bem Eu acho super legal Isso até me lembra, sabe o que? Uma musiquinha Ah, que música? Sabe qual é? Não, cante É assim É, aí eu também conheço uma música Canta aí Agora? Aham Ah, eu vou cantar então a música pra você Gosto de ajudar Porque me conserva os dentes Eu... Ei, o que é isso? Que música é essa? Não gostou? Não É uma musiquinha Não Que eu inventei agora Porque se eu ajudo... Não, né? Não pode cantar essa música Não é legal Tá bom Desculpa Então, você tem uma memória muito boa mesmo, viu Júlio? Sabe por quê? Hum? Por quê? Porque você está lembrando da sua infância Que você, né? Aconteceu aí dos dentes Peraí Se você está dizendo que eu tenho memória boa Porque eu lembrei coisas da minha infância Você está querendo dizer que eu sou? Está me chamando de velho Exclusivo Eu vou resolver um negócio aqui Peraí Você está me chamando de velho? Claro que não Claro que não Tá Ó, vamos terminar Planeta Diário Seu jornalzinho do Planeta G e Cris Termina por aqui Até logo Até logo Até logo E até logo Até logo Até logo digo eu sempre no final Porque eu termino dizendo até logo Até logo E agora eu vou comer o meu lanchinho E hoje eu trouxe o mesmo que ontem Que ontem Que era de ontem Que era um lanchinho Maravilhoso Maravilhoso A criançada está brincando de Planeta Diário Tá, tá, tá Tá fazendo lanchinho também Toma aqui um pouquinho pra você Não quero Eu quero sim Olha Hoje eu quero continuar a história do patrão Que pediu aos seus empregados Que escolhessem entre a Bíblia e o dinheiro Bom Três empregados já fizeram essa escolha E agora falta o menino escolher Quando o patrão Olhou para o menino e pediu para ele escolher Sabe o que o menino disse? Sabe meu patrão Não seria nada mal comprar comidas saborosas Para dividir com a minha família Para dividir com a minha família É o meu papai A minha mamãe e os meus irmãozinhos É difícil lá em casa Olhando para o dinheiro Olhando para a Bíblia Olhando para lá Para cá Ele olhou para o patrão novamente e disse Bom Continuando Eu também preciso de um par de sapatos novos Os meus estão furados Eu sinto a terra encostando nos meus pés Minha mãe me ensinou que a palavra de Deus vale muito mais que ouro E é mais saborosa que um favo de mel E olhou novamente para a Bíblia Bom Ele olhou novamente para o patrão e disse Meu patrão Eu teria todos os motivos do mundo para escolher o dinheiro Mas o que eu aprendi da minha mamãe é mais importante A Bíblia É um tesouro E eu quero a Bíblia Ah Então Diante da emoção do garoto E do espanto de todos os outros empregados O Senhor Deu a Bíblia para o garoto Toma essa Bíblia para você Ah Quando o garoto abriu a Bíblia Sabe o que ele encontrou? Um envelope Com muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Aí ele abriu de novo Encontrou outro envelope Sabe o que tinha dentro do outro envelope? Era um testamento O testamento dizia Toda a minha fortuna Todos os meus bens Tudo que eu tenho Tudo que eu possuo Como eu não tenho herdeiros Ficará para você, garoto Que Deus maravilhoso é esse Amém Ô João O que você está fazendo? Ô Bia Estou lendo a minha revistinha Divertir e Instruir É muito 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 legal Hiper Mega Super divertida Divertir e Instruir Mas que revista é essa? Como assim? Você não conhece, Bia? A revistinha Divertir e Instruir É a revista que nosso programa Planeta GV Cris Dá de brinde para todas as crianças O que? De graça? De graça? É Você não paga nenhum envio Não paga nada, 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 nada Eu só pedi para minha mamãe enviar uma mensagem pelo Whats para a TV Novo Tempo E a revistinha chegou na minha casa Sério, João? É, Bia E a revista é muito, muito, muito legal Ó, tem joguinhos Joguinhos Tem o Caça-Palavras Caça-Palavras Jogos dos Sete Eros Sim Ó, desenhos para colorir Sim Ah, é muito, 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 super, super, mega legal, Bia Eu estou amando a minha revista João, eu vou pedir uma para a minha dorinha Já, 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 eu estou indo Vai, 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 isso, Bia Fala para a tua mamãe, ligar lá na Novo Tempo ou mandar um WhatsApp Que eles vão mandar uma para você, é rapidinho e de graça Que legal Vai, vai, vai Tá, então eu estou indo, daqui a pouco a gente se fala, tchau Deus disse a Abrão que ele seria pai de uma grande nação Que sua descendência, sua família, seria como a areia da praia Abrão disse que não tinha filhos Deus pediu para Abrão olhar para o céu e contar as estrelas Uau Esse era o número da sua família Depois de muito tempo, Abrão e Sara, já velhinhos, receberam a promessa De ter um filhinho e deram o nome de Isaac 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 foi a primeira estrelinha, o primeiro grãozinho de areia Estava ali formando aquele grande povo Você também pode fazer parte do povo de Deus, da família de Abrão Você pode sim ser uma daquelas estrelinhas Sabe como? E como é só aceitar a Jesus como seu único salvador Olha que legal E lembre-se, nós amamos você Mas mais do que nós Jesus 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri